Caríssimo irmão, caríssima irmã, para conversar com você hoje eu trago um fato ocorrido neste final de semana com uma pessoa muito querida, de grande amizade, de grande fraternidade, construída desde o ano de 1991. Faleceu em Praga, na República Checa, o cardeal Miloslav Vulk. Ele foi arcebispo de Praga. Já alguns anos era emérito e faleceu agora com 85 anos. Um sacerdote, bispo e cardeal com o qual eu estabeleci relacionamentos de muita amizade, de muita fraternidade. Casos acontecidos na vida da igreja. Desde jovem ele queria ser sacerdote, mas a época do comunismo aferrado na República Checa, que se chamava Checoslováquia, então ele não conseguia licença para entrar na universidade. Porque o governo devia dar essa autorização. Expertamente ele fez um curso de biblioteconomia e de arquivismo. E assim ele rodava pelas bibliotecas, ele brincava comigo dizendo que ele virou rato de biblioteca. Porque aí ninguém impedia de ele fazer as leituras que depois o prepararam para no futuro ser sacerdote. Aguardou muitos anos para ter autorização, porque tinha uma liderança muito grande na juventude da sua cidade. Só em 1964 ele conseguiu a licença para ir para o seminário maior lá na República Checa. Foi ordenado padre em 1968, a época em que pessoas da minha geração se lembram da chamada Primavera de Praga. Foi aquele ambiente em que ia caindo o comunismo e ele foi se desmoronando em toda aquela região da Europa Oriental. Ele conseguiu entrar para o seminário, foi ordenado padre em 1968. Mas quando estava aguardando a licença para entrar para o seminário, ele fez uma peregrinação a um santuário mariano na Checoslováquia. E chega lá a leitura da Santa Missa era, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, pois ele vos exaltará no tempo oportuno. E ele pediu a Nossa Senhora que aquele humilhar-se sem poder entrar para o seminário viesse como resposta à possibilidade de ser sacerdote. E assim aconteceu. Muito jovem, com liderança no meio da juventude da sua época, começou como secretário do bispo, depois os comunistas naquela época que determinavam se um padre podia ficar um lugar ou no outro. Ele exerceu a sua missão sacerdotal durante alguns anos, até 1978. E aí, o governo acabou mandando que ele fosse ser o parco lá no lugar de montanha. Ali estava, e ele me contava, na sacristia para celebrar a Santa Missa no dia de Finados. A igreja repleta. Chegam os militares com uma ordem dizendo que ele estava caçado do seu exercício do sacerdócio, que ele não podia mais viver como padre. Ele ainda pediu, mas deixe-me pelo menos celebrar essa Santa Missa de Finados. Não. O povo ficou sem missa e ele teve que se afastar. Era uma cidade do interior e ele foi trabalhar em Praga. Durante dez anos, ele conseguiu um trabalho como limpador de vidraças na cidade de Praga, na República Checa de hoje. Passou aqueles dez anos e ele me dizia, conheci a cidade de Praga vidraça por vidraça. Ele ia com o balde, com os instrumentos, com sabão, essas coisas todas, para lavar as vidraças. Proibido de exercer publicamente o sacerdócio. Naquela época, através de Chiara Lube, que é a fundadora do movimento dos focolares, foi acertado que ele residiria no focolare masculino de Praga, que naquela época existia clandestinamente. Ali ele morou, durante aqueles dez anos, ele só podia celebrar a Santa Missa clandestinamente, escondido à noite, quando chegava do trabalho, de portas e janelas fechadas. Uma senhora que o conheceu, quando ele passava lavando aquelas vidraças, essa senhora deu um depoimento muito interessante, que ela percebia que muitas vezes ele estava ali com os instrumentos de lavar as vidraças e uma pessoa parava na rua, sabia que ele era padre e ele abaixava a cabeça e atingia a confissão das pessoas ali no meio da rua ou dava conselhos a alguém que precisava. O tempo passou, quando cai o comunismo, o Papa João Paulo II, nosso São João Paulo II, o nomeia bispo da sua terra, da sua região, lá no interior da República Checa. Três foram nomeados bispos juntos, os três são meus amigos e agora um deles morre, que é esse cardeal Miloslav Vulk. E ele foi bispo em 1990, em 1991 eu fui nomeado bispo e nós nos conhecemos lá nos encontros de bispos do movimento dos folcolares. Ele depois ficou responsável pelos bispos do folcolares durante muitos anos e é aí que nós tivemos tantos contatos, tanto diálogo, rezamos juntos, as experiências pessoais compartilhadas e isso foi muito bonito. E ele ficou arcibispo coadutor de Praga. Pouco tempo se passa, porque o Papa o transferiu para Praga e ali pouco tempo se passa e o cardeal morre e ele vira o arcibispo de Praga. Na ocasião ele me dizia, eu fiquei arcibispo agora de uma cidade que eu conheço vidro por vidro do centro da cidade, que eu passei dez anos lavando vidraças. O lavador de vidraças foi feito o cardeal, porque alguns anos depois o Papa João Paulo II o fez cardeal. Tive alegria de estar na igreja de Santa Cruz de Jerusalém em Roma, um santuário dedicado a Santa Cruz, onde ele tomou posse do seu título que foi dado pelo Papa João Paulo II, justamente a cruz, pelo mistério que ele mesmo tinha experimentado. Mas quando ele foi feito o cardeal, aconteceu algo muito simpático e muito interessante. Quando ele chega na sala Paulo VI, no Vaticano, onde havia a celebração da Palavra de Deus e ali os novos cardeais da época tinham que receber o seu barrete, Quando começa a primeira leitura daquela celebração, ele me disse que se assustou tanto, porque a primeira leitura era da carta de São Pedro. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque ele vos exaltará no tempo oportuno. A mesma leitura que ele tinha ouvido muitos anos antes, naquele santuário mariano, quando desejava entrar para o seminário. Uma figura de um porte espiritual impressionante. Podemos desfrutar esses anos de amizade. Já há alguns meses, sofria com um tumor de câncer, passou muitas dificuldades, enfrentou magnificamente essas dificuldades e no último sábado, aos 85 anos, Deus o chamou para junto de si. Um cardeal da igreja, o Papa Francisco, há um mês mais ou menos, ligou para ele por telefone no hospital e dizia de uma maneira muito simples, sabia que você estava doente. Um grande abraço, Deus o abençoe. E assim, acompanhado pela oração de bispos, sacerdotes, fiéis, amigos e amigas do mundo inteiro, ele se preparou para este encontro definitivo com Deus. É uma pessoa de grande santidade do nosso tempo. Devo dizer-lhes, queridos irmãos, queridas irmãs, quanta coisa Deus tem me dado a graça de conhecer da maravilha que é a vida da igreja. A igreja é muito bonita. É feita primeiro pela graça de Deus, mas também pela resposta humana de pessoas que foram conduzidas pelo Espírito Santo. Como este sacerdote, bispo e cardeal, com o qual eu tive a graça de desfrutar a amizade durante tantos anos, desde o ano de 1991. Eu quis compartilhar com você, nessa semana, justamente para que comigo você agradeça pela beleza da vida da igreja. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo o tempo privilegiado da quaresma. E durante a quaresma, a igreja, no mundo inteiro, faz campanhas quaresmais para a caridade, para o perdão, para a sensibilidade com os mais pobres. E aqui em nosso país, desde 1964, durante a quaresma, existe uma proposta chamada campanha da fraternidade. Se você acompanha a liturgia da igreja, sabe que nós temos os textos da escritura, a formação, a oração, o convite à participação no sacramento da penitência, no nosso caso, a nossa proposta do retiro popular. Mas nós temos, na dimensão da caridade, uma proposta de fazer propaganda da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela se dirige à sociedade. Não é, em primeiro lugar, uma campanha interna, mas ela quer construir um ambiente de unidade, a fim de que nós ofereçamos à sociedade uma ajuda para que as pessoas vivam mais próximas, de uma forma mais justa, mais fraterna e mais humana. A campanha da fraternidade toca em assuntos que são próprios do ambiente social em que nós vivemos. Neste ano, nós temos esses seis grandes ambientes de vida, o nosso é o amazônico, ao lado de outros que em programas anteriores eu tive a oportunidade de trazer uma descrição que pudesse ajudar-nos a entender melhor a campanha da fraternidade. Mas diante das coisas bonitas, desses vários ambientes, também diante dos desafios, dos problemas, da degradação da natureza, cabe-nos fazer uma reflexão e depois descobrir alguns caminhos de ação. Deus criou a natureza e organizou essa natureza. Colocou o homem e a mulher no Jardim do Éden, como acompanhamos na Bíblia, para cuidar e cultivar. Deus colocou algumas restrições para serem obedecidas. Não comerás do fruto da árvore da vida e do conhecimento, senão morrerás. A árvore da vida é a biodiversidade. Florestas, mangues, banhados, matas. Adão e Eva violaram a ordem de Deus. A natureza se desequilibrou. A dor e todos os males chegaram. Surgiu o primeiro assassinato, no qual Caim matou seu irmão Abel. O desastre é que os dois, e a humanidade continua fazendo isso, querem ser o critério e não seguir aquilo que o próprio Deus nos diz. O apóstolo São Paulo diz que a natureza subjugada pelo homem chora e geme em dores de parto, aguardando a redenção de Cristo e a manifestação dos filhos de Deus. O cristão precisa agir como São Francisco, que considerava cada criatura um filho ou filha de Deus, nosso irmão e irmã, que devem ser amados e respeitados, pois louvam a Deus nosso Pai comum, cada um do seu modo. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, reforça essas atitudes que devemos ter em relação à natureza. A raça humana, nós, fazemos parte dessa natureza. Destruída a natureza, o homem também morrerá e a terra virará deserto. A Bíblia fala que a noite anda avançada e o dia está chegando. É preciso acordar do sono. Acordemos então. É bom que, refletindo sobre essa situação, nós nos lembremos que o Estado do Pará é o campeão da destruição e devastação das florestas por pessoas ricas que se tornam irresponsáveis e gananciosas. Com a destruição, o povo não ganha nada, mas arcará com as consequências. Os pobres são as primeiras vítimas. O perigo é grave. O poder financeiro tem grande poder sobre a vida humana e sobre todo o ambiente. A devastação da natureza não é só uma questão de economia, mas de ética e de valorização do humano. Infelizmente, o que manda hoje no mundo não é o ser humano, mas sim o dinheiro buscado de qualquer modo, sem medir as consequências. Aqui vem o convite. Jamais permita que a sua passagem pelo mundo deixe raço de destruição e de morte que afetem as regerações futuras. Todas as criaturas dependem umas das outras. Sol, lua, plantas, flores, água, pássaros. O convite é cuidarmos da natureza como irmã. Deus nos colocou no mundo para guardar e para cultivar e não para devastar a natureza que é presente dele. A campanha da fraternidade pede uma conversão pessoal e social do cristão. O Papa Francisco pede combater o desmatamento em todos os biomas, motivar todas as igrejas, religiões e pessoas a defender esses biomas. Recuperar os rios, especialmente combatendo a poluição, combater a corrupção nos processos de licitação em relação às enchentes secas e exploração da madeira. Promover rodas de conversa sobre os malefícios das queimadas da poluição urbana e agrícola. Cultivar a harmonia com todos os irmãos e irmãs de culturas diferentes, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. E aí a proposta muito simpática de um texto que foi redescoberto e revalorizado, escrito pelo famoso padre Cícero, chamado Padrinho Padre Cícero. Cícero Romão Batista. E ele fez algumas propostas que valem para o sertanejo de onde ele vivia, mas que valem também para nós. É uma espécie de mandamentos. Veja o que ele escreveu. Não derrube o mato, mesmo que seja um só pé de pau. Não toque fogo no roçado e nem na caatinga. Pensamos que ele vivia no sertão. Não casse mais e deixe os bichos viverem. Não crie o boi e o bode soltos, mas faça cercado para deixar o pasto descansar e se refazer. Não plante morro acima e nem faça roçado na ladeira, muito em pé, mas deixe o mato em pé. Faça uma cisterna no oitão de sua casa, para guardar a água da chuva. Represe os riachos de cem em cem metros, ainda que seja só com pedra solta. Plante cada dia pelo menos um pé de caju ou de outra árvore até o sertão reflorescer. Aprenda, dizia ele, a tirar o proveito das plantas da caatinga. Ele vivia no sertão. Continua, se o sertanejo obedecer a esses preceitos, aos poucos a seca vai se acabando. Mas, continuava o padre Cícero, se o povo não obedecer dentro de pouco tempo, o sertão vai virar um só deserto. continuar a cuidar da obra de Deus, a obra da criação que nos foi confiada pelo Senhor. Queremos praticar essas propostas da campanha da fraternidade, queremos colocá-las em nossas vidas, para contribuir, a fim de que a natureza que foi posta à nossa disposição por Deus, seja bem cuidada, seja cultivada, e sirva para a vida de todos. Por convocação do Papa Francisco, do dia 24 para o dia 25 de março, teremos as 24 horas para o Senhor. Pedimos que todas as paróquias organizem iniciativas de oração, uma adoração santíssima, uma vigília, outras formas de oração. E na nossa arquidiocese, como celebração oficial, nós começaremos na sexta-feira, dia 24, às 5 horas da tarde, na Igreja das Mercês. E esta promoção vai até o sábado, às 17 horas, dia 25. Rezar pela Igreja, rezar pelas vocações, rezar pela paz no mundo, rezar pedindo a graça da penitência e da conversão para todos nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e Espírito Santo.